Que diabos é doido um cãoo da prima 3 cãoo da prima Quatro colos na prima, cinco colos na prima Seis colos na prima, sete colos na prima Oito colos na prima Jô não vou te poupar, jô não vou te poupar O dinheiro que já disse é poupar Tá carrega, tá carrega, hoje eu vou te dar bem Vida no limite, mas ela tá gritar Aqui não, aqui sim, aqui não, mana, aqui sim Vai, vem, vai, vem, vai, 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 vai Ai, 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 ai Lhe falei, não me segue, dá-me seguir Lhe falei, não me encoxa, dá-me encoxa Lhe falei, não me pega, dá-me pegar Ai, 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 ai O golo na prima, duas colos na prima Trás com o tylna prima, quatro colos na prima O segundo colo na prima, tre coaster na prima Dando colo na prima, três colos na prima Já te colo na prima, oito colo na prima Acho que eu não queria Ele quis dizer nrantes Será que ela vai dar o olho pra você Virar-do-אque-lambar Ai, 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 ai Hora, Say, ai, 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 ai É o golo na prima 2x nada prima, 3x nada prima 4x nada primeira, 3x o mundo na prima 6x nada prima, 3x o mundo na prima 8x o mundo na prima Meti cuno Blyou Ninguém liga o culto Entrou fora de ihmis , todos lões DJ R clarita doide Abita bien